Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. Novidades no aplicativo do Next. Tem novidade mesmo, mudou toda a plataforma do Next. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem o Next é um banco digital totalmente digital, gratuito onde você pode abrir a sua conta pelo aplicativo e ter uma conta corrente e também uma conta com investimentos. Você pode fazer pagamento de contas, boletos, fazer transferências de graça sem pagar nada, fazer saques nos caixas 24 horas de graça. Fazer saques nos caixas do Bradesco, ATMs, de graça, dentro das agências do Bradesco, exatamente nos caixas sem pagar nada. Você pode fazer empréstimo no aplicativo do Next, você pode fazer uso do seu cartão internacional sem anuidade nenhuma, esse cartão internacional, junto com a conta corrente de graça sem anuidade. Caso você queira, pode solicitar também a versão plátino desse cartão, onde a pontuação é 1.5 por cada 1 dólar gasto e os pontos são transferidos ao programa Livelo. E aí, logicamente, que o custo do cartão Platino você terá que pagar devido aos benefícios que o Platino traz para você. Tá certo? Recentemente, fiz um vídeo mostrando para vocês que vocês podem fazer saque em moedas estrangeiras através do cartão Next nas agências do Bradesco. Você, pelo aplicativo, escolhe a agência mais próxima de você, vai lá e pode fazer o saque em moeda estrangeira com o seu cartão Next Internacional. Vamos verificar, então, a nova interface do Next? Vocês estão vendo, então, que o Next está de cara nova. Olha o aplicativo como ficou bonito, né? E aí, você tem a opção de ver o seu nome, ajuda, saldo em conta corrente. Você pode clicar e verificar o saldo, né? Você tem a opção de visão geral. Clicando em visão geral, você vai encontrar o panorama do aplicativo que tinha aí no Next. Transferência. Você pode clicar e fazer transferência. Você pode transferir para quem você quiser, de graça. Você pode pagar contas, recarga de celular, cartão. Clicando em cartão, você tem a opção de ver o seu cartão, limites e tudo mais. Em mimos, você tem a opção de ver os mimos que o Next traz para você. Tá certo? Objetivo, você guarda dinheiro aqui, tá bom? Investimentos. Aqui está sacado do Next. São vários investimentos bons aqui. Você tem, por exemplo, a poupança. Você tem aí novo investimento, tá? Você tem o Next CDB. Você tem aí fundos, Next alocação arrojada. Você tem aí Next dinâmica, Next moderada. Você tem aí o Next fundos, tá? Tem renda fixa, como eu já falei para você. E tem poupança também, tá certo? Clicando em crédito, você tem a opção de crédito. Vaquinha, o pessoal usa bastante essa opção dentro do aplicativo. A novidade do Next, que é a proteção plano odontológico, tá? A partir de R$45,60 por mês, você tem o novo plano odontológico do Next, que é o Odonto, né? Quem está por trás do plano é o Odonto Preve. Muito forte no Brasil esse tipo de plano odonto, tá certo? Comprovantes, trazer o salário, depósito e saques, tá? Reorganize o menu. Você pode reorganizar aqui. Configuração do aplicativo, termos e condições, tá bom? Portanto, está aí para vocês a novidade do Next. Muitos pedidos para mim sobre voltar a ter conta do Next, aqueles clientes que cancelaram a conta por algum motivo. Ou se o Next cancelou por desinteresse comercial. Se eu posso voltar novamente a ter conta no Next. Já entrei em contato com a equipe do Next. E a informação que eles me deram é que agora, em fevereiro, teremos novidades sobre o assunto. Então, eu espero que vocês aguardem mais um pouquinho, que agora, em fevereiro, o Next vai entrar em contato com a gente e vai trazer essas informações de reabertura de conta para quem cancelou ou teve o cancelamento por desinteresse comercial. E assim que o Next voltar a falar comigo sobre o assunto, eu trago aqui no canal cartões de crédito, alta renda, para todos vocês inscritos no nosso canal, clientes do Next. E ex-clientes do Next que gostaria de voltar a ser cliente novamente, devido a essas novidades que o Next está trazendo. Essa beleza agora que é o Next não cobrar tarifas. Você pode fazer transferências, saques, à vontade, no Bradesco, no Caixa 24 Horas, transferências e não pagar nada por isso. E além de mais, você pode fazer bons investimentos nos fundos que o Next tem. Então, ficou muito legal realmente. O aplicativo eu achei muito mais moderno, mais bonito. E eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo com essas novidades que agora tem o plano Odonto do Next, controlado pela empresa Odonto Prev, que é muito forte aqui no Brasil também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Jonathan Pereira, um grande abraço. Edson Silva, um grande abraço. Gustavo Henrique, um grande abraço. Edelino, meu amigo, um grande abraço. Adelino Fernandes Osasco, um grande abraço. Rafael Schultz, tudo certo com você aí? Valeu, show de bola. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.